Alô, boa tarde, pessoal. Aqui nós somos funcionários da prefeitura, irmão. Estamos trabalhando direto, agarrados de sol a sol. Quando der final de semana a gente também trabalha, irmão. Mas... Olha o jeito que está vindo a nossa comida, irmão. Ela não está vindo de acordo, não valoriza o nosso trabalho, irmão. Vamos devagar, senão, que eu vou lavar a caminha. A comida está vindo estragada. Estragada. Está azeda, irmão. Está azeda mesmo. Pelo menos está vindo, mas está vindo azeda. Nós estamos no trecho aqui trabalhando, irmão. Aqui está todo mundo com fome. Está todo mundo com fome, irmão. Quem tem algum dinheirinho, irmão. Quem tem algum dinheiro, come. Quem não tem, irmão, passa fome, entendeu? Aqui está sendo assim, irmão. Está sendo assim. Mas e aí, irmão? Qual é a providência que vocês, autoridade, vai fazer por nós, irmão? Fala para nós aí, pelo amor de Deus. É verdade. Entendeu? Está todo mundo revoltado, irmão. Não só está vindo para cá, não. Está espalhado em todo o parque de jardim também. O pessoal da prefeitura está todo mundo comendo assim, irmão. Meu nome é Fábio Ribeiro Silva. Entendeu? Estou revoltado, irmão. Não é um absurdo, rapaz. A gente faz hora extra, trabalha de sol a sol, irmão. Ela mata mais de gente que eu falo na vida. Por que você, autoridade, não vê isso aí, irmão? Não olha para a gente. Quem é que está fazendo essa comida que vocês não reparam isso, irmão? Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus com isso. Muito obrigado a vocês e o meu respeito. Eu sou um trabalhador honesto, viu, irmão? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nós estamos feitos. Estamos feitos. Estamos feitos. Nós estamos feitos.